Manhã de Domingo Manhã de Domingo Manhã de Domingo Mas com ar feliz e o mesmo não diz O calcanhar escaldado e o calção cansado Do suor de todos os dias 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 Estamos no domingo Dia de alegria Dia de paz E de fim de nostalgia Dia de areia Que não é bicha Dia de sol Que não é esquema Dia de mar Que não é processo Para nos levar Para lá do retrocesso Já bem tornados Bem aldrapados Bem desgraçados Até o próximo domingo Já bem tornados Bem cacimbados Bem descansados Até o próximo domingo Tchau 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 Tchau